Olá, humano! Bem-vindo à abertura do curso de Python 3, aqui no Caio na Aula. Começaremos esse curso respondendo uma pergunta. Por que aprender Python? O humor torna a vida das pessoas um pouco mais fácil. E essa é também a proposta do Python. A linguagem Python foi feita para ser fácil de entender e divertida de usar. Tanto que o nome Python veio de um grupo de comédia, chamado Monty Python. Python é uma linguagem de alto nível. Isso no sentido de que ela está muito mais próxima da linguagem humana do que da de máquina. Essa característica facilita no aprendizado da linguagem. É como um pseudocódigo em inglês. Você tem pouca preocupação com sintaxe e maior foco nos conceitos de programação. Desde 2014, Python tomou o lugar de Java como a linguagem mais usada para a introdução à programação, nas principais universidades dos Estados Unidos, que também estão entre as principais universidades do mundo. Além disso, códigos em Python tendem a ser bem curtos se comparados a outras linguagens populares, como C, C++ e Java. Ao programar em Python e conhecendo outras linguagens, você sente que a linguagem foi feita para que você consiga passar o que está na sua cabeça para instruções no computador. Aqui temos um exemplo de dois códigos que fazem a mesma coisa, comparando os códigos de Python e C. Uma baita diferença, né? Python é a quarta linguagem de programação mais popular do planeta. Logo acima estão C++, C e Java. A vantagem de trabalhar com uma linguagem popular é que vai ter muita gente com dúvida e, portanto, muita gente produzindo conteúdo sobre a linguagem. Isso te permite escolher onde aprender. Em linguagens mais específicas, você vira refém da documentação dela, porque você não encontra informações sobre ela em outros lugares. Python é uma linguagem dinamicamente tipada. Isso significa que você não precisa trabalhar com os tipos de dados diretamente. Por causa da sua grande flexibilidade com os tipos de dados, Python é lento. Então, se você está programando algo para ser o mais eficiente possível, Python não é a primeira opção. Neste caso, costuma-se usar C. Conforme você entra no mundo da programação, você vai vendo a importância que o suporte da comunidade tem para quem usa a linguagem. Por suporte da comunidade, quero dizer ajudar e receber ajuda de outros desenvolvedores. Tome, por exemplo, o Stack Overflow, que é um site de perguntas e respostas sobre programação. Nele há mais de 500 mil perguntas sobre Python. Inclusive, Python está no top 3 de linguagens com mais altas chances de resposta, em comparação com outras linguagens populares. Em Python, o tamanho limite dos números que você trabalha depende só da máquina que você está usando, diferentemente de outras linguagens como C e C++, em que o tipo já tem um limite pré-definido. Python tem uma biblioteca padrão enorme e poderosíssima, com muitas funções úteis e simples de usar. Sistemas web como Google, Dropbox e Instagram foram feitos em Python. Python trabalha com orientação a objetos. Isso é muito bom porque orientação a objetos é um paradigma de desenvolvimento profissional, que é largamente utilizado. Python é muito usado em computação científica. Em áreas como bioinformática, inteligência artificial ou até no estudo de redes sociais, Python está presente e em peso. E existem vários outros motivos para aprender Python, e certamente vários que eu ainda nem conheço. Com o que mostrei, espero que você tenha se interessado em aprender Python. Temos um longo caminho pela frente, e eu torço para que essas aulas sejam úteis para você. Então, para você não perder nada, se inscreva no canal e ajude compartilhando esse conteúdo com seus amigos. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários ou fale comigo por outra rede social. Muito obrigado pela atenção, e que a programação esteja com você.